E hoje é feriado, né? Muita gente deve emendar e é sexta-feira para fazer o feriadão. Por isso, até domingo, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Corpus Christi em rodovias do país. Haverá um reforço do efetivo para coibir as principais infrações, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Estamos mobilizando todo o efetivo da instituição com um reforço prioritário naqueles dias e horários com mais intensidade de fluxo. Principalmente na saída e no retorno do feriadão. A gente faz um pedido a todos os condutores que se deslocam pelas rodovias federais em todo o Brasil. Que tenham atenção, cuidado durante o deslocamento e programe bem a sua viagem. Faça um planejamento adequado dos seus deslocamentos, já contando que o fluxo nesse período já vai estar bastante intenso.